Oi, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Desafio da Skoffnet. Meu nome é Luiz Carlos e nós vamos começar agora o nosso desafio de Django, construindo um blog em minutos. Bom, pessoal, o Django é um framework da linguagem Python, é o framework mais popular e aclamado da comunidade. É uma ferramenta incrível que vai te dar tudo para você construir a sua aplicação web. Então, eu escolhi justamente essa ferramenta para fazer esse desafio. Nós vamos ver que em minutos é possível construir esse blog. Então, fique atento ao Django, que é um framework que já existe há um bom tempo no mercado, desde lá de 2004. Fique atento também à linguagem Python, que é uma linguagem que está crescendo e é utilizada por grandes empresas. Bom, para você poder fazer esse desafio aqui junto comigo, se você quiser fazer na sua máquina, você vai precisar instalar o Python na versão 3.6 e o Django, que eu vou utilizar aqui a versão do framework, vai ser a versão 2.1. Além disso, nós vamos precisar do pip, que é o gerenciador de pacotes para a linguagem Python e também do virtualenv, para que a gente possa isolar o ambiente e instalar as nossas bibliotecas para desenvolver. Bom, então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é instalar o framework Django. Eu já tenho o meu virtualenv criado, que é esse desafio Django do blog. Então, vou fazer um pip install Django, ele vai chamar o Django aqui e vai realizar a instalação rapidamente. Pronto, com o Django instalado, eu já tenho aqui o comando Django admin, então eu vou iniciar um novo projeto Django chamado de somblog. Cuidado aqui nesse caso, para você nomear o projeto, às vezes eu sempre esqueço que não é possível trabalhar com traço, eu vou colocar o underscore, o nome do projeto não pode ter traço, somente o underscore, é o costume de trabalhar em várias linguagens, então eu vou entrar dentro desse projeto que foi gerado, e com o Django admin, mais uma vez, eu vou gerar uma app, como se fosse um módulo dentro do Django, chamado de blog. Então, é isso inicialmente que a gente precisa trabalhar, executar esses comandos no terminal, e agora eu já tenho a minha aplicação Django. A ideia que eu vou utilizar para desenvolver esse desafio é o PyCharm, que é da JetBrains, lembrando que essa ideia aqui tem uma versão gratuita, que é a Community, que você pode baixar e não precisa pagar, tem a Professional, que no caso você pode adquirir. Eu aconselho, se você quiser trabalhar com o Django no PyCharm, a configurar, a apontar o virtualenvy, então eu vou vir aqui em Settings, no meu projeto, eu vou configurar aqui o interpretador, que não vai ser esse padrão do Python 3.6, eu vou adicionar um novo, na verdade um já existente, eu vou pegar aqui um existente, que eu já tenho ele, e vou procurar na minha máquina. Então, no caso do Windows, eu tenho uma pasta envis dentro do meu usuário, isso vai diferenciar para cada sistema operacional, se você estiver no Linux, tem lá o seu virtualenvy em uma outra pasta, a questão é você apontar aqui o virtualenvy, no meu caso, na pasta scripts, eu tenho o executável do Python. Isso aqui é importante, porque ele vai identificar as bibliotecas instaladas nesse ambiente isolado, então tem o Django aqui e as outras que são instaladas também. Pronto, eu vou ativar e dar OK, e a gente pode começar. A primeira coisa que eu vou fazer nesse blog é configurar a área de posts. A intenção é que a gente gere, em alguns minutos, um cadastro de posts, e nós vamos ter uma área principal para que esses posts sejam mostrados. Então, tem a área administrativa, com login de usuário, e os posts, e a parte da frente. Bom, então, eu vou chegar aqui em models.py, naquele blog que eu criei, que é a minha aplicação, e vou criar uma classe chamada de post, e vou estender de model. Aí, agora, nós vamos delimitar os campos. Claro que o nosso post vai ter um título, então a variável title vai ser do tipo models.sharfield, e o máximo de caracteres que eu quero delimitar, 255. Vou fazer a mesma coisa para a gente poder ter um resumo, que é um breve texto, que pode aparecer ali na página principal, e a gente vai ter o conteúdo principal também. Então, a mesma coisa. O conteúdo do post, que vai ser um text field. Aí, nesse caso, não tem limite para armazenamento, que aqui no char field a gente delimita o limite, se bem que no text field também é possível trabalhar com limite. Nós vamos incluir também o autor do post. É interessante para a gente poder saber quem é, mostrar lá o nome da pessoa. Nesse caso, será um relacionamento. Então, vou utilizar aqui o forest key, apontando para o user. A gente vai importar do próprio Django, já tem toda a autenticação pronta. E eu preciso passar aqui qual é a providência ao tentar se fazer uma exclusão lá no usuário. Eu quero proteger o meu post. Se tiver usuário relacionado com o post, eu não vou permitir a exclusão do usuário. E, por fim, qual é a data de criação desse post? Eu posso utilizar aqui um campo date. E, quando já adicionar esse post, eu já gero a data. Isso aqui vai ser padrão. Pronto, pessoal. Fizemos aqui a delimitação do post. Agora, eu preciso pegar esse app aqui do Django e configurá-lo aqui no settings.py. Eu preciso falar aqui para o Django que essa aplicação faz parte aqui da nossa aplicação como um todo. Pronto. Agora, voltando aqui para o terminal, eu vou chegar aqui na minha aplicação, vou executar um python, manage.py, que é um arquivo que está ali na raiz do Django. Make, migrations, blog, que é aquela nossa aplicação. Então, ele vai gerar uma migração para o post para que a gente possa ter um post no banco de dados. Agora, eu vou criar aqui o meu banco de dados, já com as tabelas, com tudo. É muito fácil. É só executar o comando migrate. Então, ele já instala um monte de tabelas, inclusive a nossa aqui do blog. E, agora, a gente já pode configurar um usuário para acessar a área administrativa. Então, eu vou executar o comando create super user. Aqui do terminal, a gente consegue criar esse usuário. Então, eu vou colocar aqui um admin, arroba use.com, para o username e para o e-mail. É assim que eu gosto de trabalhar. E a senha, eu vou colocar aqui uma senha. Misture a senha usando caracteres e números, porque ele vai pedir isso de você. Se você colocar uma senha muito fácil, ele vai até bloquear. Na verdade, eu até ditei errado aqui. Vamos lá. Pronto. Então, ótimo. Agora, voltando aqui para a nossa aplicação novamente, para que esse post já apareça na área administrativa, eu tenho que chegar aqui nesse arquivo, admin. Chamar o admin que está importado. Site. Register. Importando o model post que está no outro arquivo. Agora, eu vou rodar a minha aplicação Python com o ManagePy Run Server. Ele vai rodar aqui no localhost na porta 8000. Então, está aqui o Django já funcionando na minha máquina, muito fácil, a versão 2.1, e eu quero acessar a área administrativa. Então, eu digito barra login, quer dizer, barra admin, barra login. E agora, eu vou entrar com o meu usuário. Na verdade, eu digitei errado. Pronto. Então, está aqui. No Django, eu já tenho permissões de usuários, cadastro, toda a administração de usuários prontinha para usar. Essa parte aqui já vem. E essa aqui nós acabamos de criar. Então, tudo que foi gerado ali no código, já está descrito aqui. Eu tenho o título do post, o resumo dele, o conteúdo e o autor que eu posso escolher entre os usuários disponíveis e posso até criar um usuário se eu quiser. Bom, pessoal, isso aqui é muito fácil no Django. Vocês viram que apenas em alguns minutos a gente já conseguiu gerar um cadastro. Eu já gerei o cadastro completo. Cadastro, edição, exclusão, busca e posso personalizar isso se eu quiser. Mas a questão é que um blog vai muito além. Eu preciso aqui, por exemplo, no conteúdo, de ter pelo menos um painel para editar esse texto, colocar uma imagem, aplicar uma formatação. Então, nós vamos usar uma biblioteca para nos ajudar nesse quesito e também vai continuar sendo fácil do mesmo jeito. Então, eu vou voltar aqui para o terminal. Vou deixar o meu run server rodando aqui, porque é o servidor, para a gente poder continuar servindo a aplicação. E agora eu vou instalar uma biblioteca chamada de Django-CK Editor. O CK Editor é uma biblioteca JavaScript que permite que você tenha um editor ali para formatar o seu texto, trabalhar com imagem, links e etc. Ele é usado, por exemplo, eu não sei se você conhece, o WordPress, que é uma plataforma construída em PHP para a criação de blogs, sistemas e etc. Então, esse editor é muito aclamado. E essa biblioteca vai fazer a integração já desse editor justamente com o Django. Então, vamos aguardar a instalação dele aqui. Pronto. E agora eu vou instalar uma outra biblioteca que vai ser necessária, que vai ser o Pillow. Então, a gente escreve dessa maneira aqui. Pronto. Agora aqui nas configurações do Framework Django, nós vamos ter que falar para ele que nós vamos começar a servir arquivos. E também isso vai ser necessário para que a gente puxe imagens. Nós vamos trabalhar aqui em instantes com o Pillow de imagem. Nós vamos poder pegar o nosso banco de imagens, uma galeria. Então, vai ser legal. Então, vou configurar aqui a variável Media URL. E ela vai ser igual, como se fosse um path. Isso ali vai dar o caminho para a gente poder pegar os arquivos, as imagens que a gente for fazendo o Pillow. Outra variável também que eu preciso delimitar aqui é o Media Root, apontando a pasta. Nós vamos pegar o módulo Python que está aqui em cima, que é o OS, que trabalha aqui com o sistema operacional. Então, eu vou passar que o path vai ser o Base Deer, referência à raiz da minha aplicação, mais a pasta Media. Então, nós vamos ter essa pasta Media, vai ser a pasta local que as imagens vão ficar. Pronto. Ou qualquer outro arquivo também, essa pasta pode ser usada para você fazer o Pillow de uma forma geral. Então, pronto. A configuração já está feita. Agora, com isso aqui configurado, a gente vai chegar em urls.py, onde nós liberamos os endereços aqui da aplicação. Eu preciso agora conectar aquele Media para, de fato, liberar esse endereço aqui no Python. Então, eu vou importar aqui de django.conf.urls.estatic. Nós vamos importar a função static. E também de django.conf, nós vamos importar settings. Vou até deixar isso aqui separado. Então, eu vou concatenar aqui com isso que já está aqui, mostra aquela área administrativa, com static. settings.media.url, que já vai estar configurado dentro do Python. Eu vou falar aqui, o document.root, a pasta, vai ser igual a settings.media.root. Pronto. Então, isso aqui é um apontamento, falando que quando acessar a barra mídia, nós vamos apontar para a pasta que está dentro da nossa própria aplicação. Aí, voltando aqui para settings, nós vamos fazer a integração daquela biblioteca que foi instalada. Eu vou até executar aqui no terminal, para vocês verem quais as versões. Eu posso executar um pip-freeze-requirements.txt. Ele vai gerar um arquivo txt com as versões que foram instaladas. Então, eu tenho o django, o ck-editor, django.js-asset, o pillow e o pits aqui. Já vem junto com o django. Fica registrado só para você saber quais as versões têm que ser instaladas. Eu preciso falar também que aquele django, o ck-editor, ele precisa estar aqui. Na verdade, é somente ck-editor. Eu preciso trabalhar também aqui com o ck-editor-uploader, porque nós vamos trabalhar com o upload. Não é necessário trabalhar com esse app aqui se você não quiser trabalhar com o editor de texto, permitindo o upload. Aí, agora, aqui no finalzinho, eu vou criar mais uma variável, que tem que ser o ck-editor-upload-path. Por padrão, essa biblioteca vai fazer os uploads aqui, mas às vezes eu quero separar esses uploads da minha galeria de imagens, do restante aqui, de outros arquivos, outras pastas. Eu quero colocar esses uploads do ck-editor numa pasta separada. Então, eu vou declarar aqui o uploads barra. Você pode colocar o que você quiser aqui. Pronto, pessoal. Já está feita a integração. Agora, eu vou chegar aqui novamente no meu model e vou trocar o campo content, o tipo do campo, que agora vai ser um campo personalizado, e o resumo aqui. Na verdade, esse resumo, eu queria ter colocado summary, eu nem vi que eu coloquei resumo. Quero trabalhar tudo no inglês. Então, nós vamos importar aqui agora os campos. Eu posso tirar esse aqui, e o tipo que eu vou importar vai ser... O texto vai ser sempre o read text field, ou read text alguma coisa. Text alguma coisa. Então, nesse caso, vai ser esse aqui, que é só abrir e fechar. E, no caso do content, vai ser outro, que tem que ser com o upload. Se você quiser habilitar o upload, tem que ser esse aqui. Agora, eu vou lá no terminal novamente. E vou rodar aquele makeMigrations, para ele poder... Ele não está aqui. Eu tinha editado no outro terminal. Eu tenho que editar isso aqui de novo, exatamente... Porque eu fiz as modificações. Aqui ele está me falando da... Ele está falando do summary, que... Ele não tem nenhum valor default, ele já existe lá no banco de dados. E, no caso... Eu vou colocar aqui uma opção default. Você já pode fazer isso de primeira, que ele não vai mostrar isso. Aí, se não tiver nenhum valor, e também a gente nem acabou... A gente não incluiu nenhuma informação, eu posso colocar aqui... Número 1, não tem problema. Ele vai gerar aqui a migração. E sempre a gente vai ter o sumário de alguma maneira. Então, essa aqui é a próxima. E colocou o default como 1. Então, volto aqui no terminal. E migro... O que eu acabei de fazer. Ótimo. Aí, agora, pessoal, já vem a transformação. É automático. Ou pelo menos deveria ser. Ele está continuando a demonstrar os mesmos campos. Vamos realizar um login de novo. Só por precaução, eu vou parar o meu run server. Porque, às vezes, ele não atualiza. Mas, na maioria das vezes, a atualização é instantânea. Então, aqui vem a minha senha. Post. Agora, sim. Ele mostrou um erro aqui. Esse erro é por causa de um detalhe que a gente tem que fazer. Vamos configurar aqui um endereço. Nós precisamos colocar um path. Assim, ó. É ckeditor barra... Aí, eu preciso incluir o módulo que foi instalado. Ckeditor. Uploader.urls. Nós vamos incluir as URLs desse módulo aqui. E o include, eu vou importar de URL confs. Pronto. Então, agora vamos atualizar. Agora, deu certo. Olha só, pessoal. Que fantástico. Tem esse aqui do resumo, que não trabalha com o upload. E esse aqui que trabalha com o upload. Qual que é a diferença entre eles? Essa aqui, ó. A imagem, que é exatamente essa aqui, vai ter uma aba upload. E desse aqui de cima, não. Nós não temos. Então, aqui em upload, por exemplo, eu posso escolher um arquivo e enviar para o meu servidor. Eu já escolhi uma imagem. Olha que legal o que vai acontecer. Eu vou enviar. Ela já está aqui, ó. Então, eu posso dar OK e incluir a imagem. Se eu quiser configurar as propriedades, posso diminuir aqui. Vamos colocar metade, porque essa imagem vai ficar muito grande. E aqui eu quero colocar um texto. É como se a gente estivesse editando mesmo um post agora de forma profissional. Meu primeiro post com Django. Posso colocar a imagem aqui. E o legal também é que quando você vai criando os seus posts, as imagens vão estar disponíveis. Onde que está aqui a nossa imagem? Na verdade, é aqui, ó. Ele vai abrir uma nova janela, puxando ele de Browse Server. Então, você escolhe a imagem e já adiciona. Para onde que essas imagens vão? Elas vão aqui, ó. Para a pasta Media Uploads. Ele vai organizar isso de acordo com o dia que foi feito o upload. Então, está aqui a minha imagem. Você vai subindo e vai criando os posts. Então, vamos salvar esse post aqui. Colocar meu primeiro post. Algum resumo sobre o post. Ok. E o usuário? Vou salvar. Olha, recarregou de novo. Se eu quiser salvar e voltar para a listagem, posso ver o meu post. Que está aqui. E ainda melhorar aquele post object ali. Incluindo aqui um método mágico aqui do Python, que é a transformação em string. Então, vou fazer um self-title. Que aí fica mais fácil de entender quais são os posts. Veja só como tudo foi muito fácil. Tudo foi rápido aqui. Ele não atualizou isso. Vamos parar aqui o Word of Server e rodar novamente. Agora sim, é o meu primeiro post. Ótimo, pessoal. Já está pronta a área administrativa. Agora só falta a última etapa aqui do desafio, que é criar o layout principal. Então, para o nosso blog ficar bem bonito, nós vamos trabalhar aqui com esse layout, que é um layout de exemplo que faz parte ali do Bootstrap, essa biblioteca de estilização. Então, eu vou pegar o código-fonte aqui, pessoal. Eu vou exibir o código-fonte e vou copiá-lo para a nossa aplicação. Então, agora eu vou gerar uma pasta de templates para colocar esse HTML. Vou chamar de templates. E eu vou criar um arquivo aqui dentro chamado de layout.html. E vou copiar todo o conteúdo aqui. Para que esse HTML comece a funcionar, nós precisamos configurar o apontamento aqui da pasta de templates. Então, eu chamo o OS path join base dir mais a pasta templates. Pronto. Esse aqui é o nosso layout principal. Imagine que nós temos essa página aqui e algumas áreas vão ser comuns para todas as outras partes do site, inclusive para o blog. A gente tem essa área, por exemplo, aqui dos arquivos, de mais outras coisas, que é um sidebar. Ele pode sempre ser mostrado. E isso aqui pode ser considerado como uma página home, mas a gente vai ter também uma página personalizada só para os nossos posts. Mas antes, a gente tem que fazer algumas lapidações aqui nesse template, porque tem importação de CSS que nós não temos aqui. Esse favicon aqui pode ficar comentado. Esse aqui é o comentário do Django. No caso do Bootstrap, a gente pode pegar aqui da própria página. Eu posso copiar ele aqui do getbootstrap.com. Então, ele está aqui. Então, eu já copio ele de uma vez para cá. Então, aqui no href eu coloco ele. O melhor, eu copiei foi o link. Pronto. A fontes do Google API já está puxando o remoto. Agora, eu preciso pegar esse blog.css aqui. Então, vamos procurá-lo aqui. Vou deixar o link para vocês. Para procurar, é muito fácil. A gente vai chegar aqui no hit. Então, o caminho é só apontar ali blog.blog.css. Então, eu retiro essa parte daqui. Acrescento blog.css. Ele vai me devolver o css. E eu vou colocar direto. Eu poderia criar aqui um arquivo separado, mas a intenção é a gente vencer esse desafio. Então, apago isso aqui. Crio um style com type text css. e jogo esse estilo aqui. E vou alinhando o meu código para ele ficar bonito. Pronto. Essa parte aqui de cima está ok. Agora, vamos começar a trabalhar aqui na parte do corpo. Agora, o que eu vou fazer? Eu quero deixar a página home com esse conteúdo aqui, com esses posts preferidos. E o sidebar eu vou repetir. E esse conteúdo aqui, essa área vai ser a área principal. Então, isso aqui eu vou considerar como se fosse um subheader. A gente tem o menu aqui de cima com os assuntos. E para a gente poder manipular isso, eu já vou criar a minha página home. Vai ser o home.html. Vou usar a tag extends para estender esse layout. E eu quero criar aqui um bloco chamado de subheader. Vou fechar o meu bloco. E esse conteúdo daqui... A gente vai pegar... Na verdade, debaixo aqui do menu, daqui para baixo, eu vou pegar até fechar essa div aqui, que é a div que está envolvendo todo o conteúdo. Então, aqui eu coloco o bloco subheader. O que eu colocar ali no template vai vir para cá, vai ser transportado para cá. End block. Pronto. Então, eu movo esse conteúdo para cá. A página que não tiver subheader, aqui vai ficar vazio, não tem problema. Agora, essa próxima parte aqui é a área principal. A área que as páginas vão preencher. Então, o que eu quero fazer aqui? Nós vamos ter o sidebar que está aqui. Que está aqui. Então, eu vou delimitar um bloco para a gente poder pegar toda essa área. Aqui. Outro bloco, que eu vou chamar de content, que é o conteúdo principal. E aqui eu fecho o meu bloco. Pronto. Então, eu delimito aqui na home, meu bloco. Content. E coloco esse conteúdo. O que vai acontecer é que o meu layout vai ficar cada vez menor. Pronto. Então, aquela parte vai ser mostrada aqui quando a gente trabalhar com a home. E o restante vai ficar igual, pessoal. Essa parte aqui do sidebar eu vou deixar, o footer também eu vou deixar, e aqui a parte dos scripts eu nem vou pegar, se você quiser pegar lá na página para que não aconteça nenhum erro, mas o propósito nosso aqui é terminar esse blog. Bom, então agora eu preciso gerar aqui um endereço para que a home apareça. então vamos abrir a nossa view aqui do blog, tudo a gente faz aqui. Vou criar a minha função home, aqui eu recebo a request e retorno a função render passando a request. Nesse caso aqui eu não tenho nenhum dado para retornar, seria só isso aqui mesmo, mais o template que é o home.html. pronto. Então agora, aqui em urls.py, de blog, eu vou importar views, vou criar mais um path, que vai ser o padrão, e eu vou apontar para views home. Olha só que legal. Vamos chegar aqui e agora eu quero abrir a parte principal. Já está carregando aqui. Agora o que faltou, que ele não mostrou corretamente aqui, na verdade ele é para ter pego. Agora sim, é porque tinha algum erro aqui de cache, alguma coisa assim. Nós temos o mesmo template ali, porém agora funcionando dentro do próprio Django. Em alguns segundos a gente conseguiu fazer isso. A home vai mostrar essa parte aqui, e no caso, esse conteúdo principal, que é esse bloco. daqui para cá, é comum. Então agora, eu quero mostrar, eu quero fazer uma listagem aqui dos últimos posts. Eu volto aqui para views, e eu vou consultar todos os posts que eu tenho, no caso a gente só tem um, mas a consulta vai servir para uma coleção. Eu consulto do meu módulo, post objects all, e vou passar esses posts aqui para o meu template. Então agora na home, essa parte que nós temos aqui do conteúdo, está mostrando um monte de posts. Cada div dessa post, blog post, é um post, como se fosse um resumo dele. Então, eu vou deixar somente um, vamos apagar os outros aqui. cuidado para não apagar algo que não se deve, porque eu vou deixar essa paginação. Aí aqui, nós vamos trabalhar com a tag for, para poder interagir com essa coleção de posts. Então, para cada post que a gente tiver na nossa coleção de posts, eu vou repetir essa parte aqui. então fecho a minha tag aqui embaixo. Deixa eu ver se está tudo certo. Na verdade, é end for, coloquei end block, por isso que ele está me apontando o erro. Vamos alinhar aqui tudo, e agora é só preencher as informações. Então, aqui vem o título do post, que eu substituo por post.title. Vamos colocar aqui o autor, se eu quiser colocar o autor, vai ser post.autor.getFullName, porque o usuário tem o primeiro nome e o último nome, então a gente pega os dois com isso aqui. Agora vem a data, posso retirar essa parte daqui, vou colocar assim, post, create, mais o filter date, e aí eu posso colocar aqui, dia, espaço, mês, mais o ano, para ele poder mostrar em um formato interessante. Bom, aí nesse caso, o que a gente pode fazer? essa questão aqui do Meira vai mostrar os conteúdos, eu vou tirar toda essa parte aqui, é, porque aqui é como se fosse o resumo, tudo isso aqui seria um resumo, aí define lá se o resumo vai ser grande ou não, isso vai para quem escreveu o post, mas no final das contas, vou colocar o summary aqui, pronto, isso aqui já vai mostrar o nosso post, então, a home ficou pequena, e também o nosso layout, apenas com 274 linhas, se bem que isso aqui poderia também ser separado em outros templates, então voltando para cá, ele mostrou algum erro, falando aqui do dia, mês e ano, vamos lá, voltando aqui, um detalhe importante pessoal, é, cuidado aqui que eu faço às vezes o comando de alinhar, e o filtro, ele tem que estar junto aqui da informação que vai ser filtrada, ou seja, que vai ser transformada, bom, eu já vi outra questão aqui que eu não, que ele não mostrou o post, ele até mostrou aqui, ele até mostrou aqui, isso, mas ainda não mostrou o post, ele deveria estar logo aqui abaixo, então, a gente consultou o correto, está aqui a home, todos os posts em posts, ele deveria ter mostrado aqui, só rodei novamente o run server, então está aqui o meu post com o título, e com o resumo, somente o resumo vai aparecer aqui, e por questão de segurança, o Django vai tentar escapar de tags, para evitar ataque a alguma coisa, nesse sentido, como é um blog, a gente tem que mostrar o conteúdo na íntegra, a gente pode chegar aqui, e usar um outro filtro, chamado de safe, então, ele vai mostrar no caso, o parágrafo bonitinho, ótimo, agora, nós vamos mostrar uma página, para ter o detalhe, ali do post, então, voltando para cá, aqui nesse título, eu quero que ele vire, na verdade, uma âncora, então, vem o título para cá, aí eu vou definir aqui o endereço, que vai ser barra posts, e nós vamos passar aqui, nesse caso, o id do post, com post pk, isso aqui vai ser o endereço, que nós vamos criar agora, então, é mais um endereço que vem aqui, vou colocar assim, post, barra, mais um parâmetro aqui da rota, que vai ser um inteiro, eu vou chamar de post id, ótimo, e aqui, vai ser a view, post, que nós vamos criar, agora, então, nós vamos receber, o post id aqui, vou copiar essa parte de cima para cá, eu vou consultar apenas um post, então, eu troco o método para get, fala que eu quero consultar, onde a chave primária é igual ao que foi passado ali, então, a diferença é que nós vamos renderizar um outro template, que será o post html, então, aqui eu passo somente um post, que é o que eu consultei, e por esse get, aqui, se por algum acaso, o post não existir, ele mostra um 404, que a página não existe de fato, então, nós temos que gerar mais um template, que vai ser, o post html, posso pegar o que eu tenho na home, e transferir para cá, então, nesse caso, subheader, eu não vou ter para o post, eu vou remover, e aqui, no nosso conteúdo, eu posso retirar esse filehose aqui, no caso do for, eu não preciso, dessa paginação, também não, eu vou deixar o título aqui do jeito que está, mas, no caso, o título sem a âncora, e, aqui embaixo, eu vou trocar para content, acho que, não tem nada mais a ser feito, pronto, agora, só por precaução, eu vou parar o run server, vou executar novamente, ele mostrou um erro aqui, na questão da rota, que a sintaxe está inválida, vamos voltar aqui, provavelmente, eu devo ter esquecido aqui, uma vírgula, lembrando que, ele vai mostrando, os erros de sintaxe, e tudo mais, na verdade, ele não executou, que eu tinha que ter rodado novamente, vou rodar, agora, é um link, e vou mostrar aqui, a minha página, ele falou que, ela não existe, no caso aqui, é posts, no plural, vamos ver se já vai dar certo, olha só, está aqui, meu primeiro post, já com o texto, e com a imagem, então, você pode formatar, da maneira que você quiser, criar o seu post, mudar, o que for necessário, vou salvar novamente, já vai se refletir aqui, com todo o conteúdo, se a gente for, pegar o tempo aqui, nós gastamos, menos de meia hora, fora as explicações, que eu dei, então, se a gente fosse, colocar assim, desafio, em 30 minutos, criando um blog, com o Django, com certeza, nós, teríamos vencido, esse desafio, então, a dica pessoal, é usar o Django, para a criação, de aplicações web, porque é uma fantástica, ferramenta, para criar, aplicações, de forma bem veloz, porque nós já temos, um painel administrativo, um framework, já com muitas ferramentas, e bibliotecas, para auxiliar, em várias coisas, então, ah, eu quero fazer isso com o Django, com certeza, vai ter algo disponível, se não tiver também, você pode, com certeza, configurar, então, você vai construir, aplicações, complexas, básicas, médias, você consegue fazer tudo, com o Django, um dos melhores frameworks, que existem no mundo, entre os frameworks, de várias linguagens, então, preste atenção no Django, e preste também, atenção na linguagem Python, agradeço, mais uma vez, a presença de vocês, curtam, aí, o vídeo, é isso aí, e até a próxima. a próxima.